Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World, estou aqui muito feliz, é o último vídeo relâmpago aí mostrando o último veículo que faltou rapaziada, eu sei que teve muito vídeo desse curtinho, que pra muita gente nem interessou, mas mesmo assim vocês continuaram vendo, acompanhando aí a minha busca até o 100%, vamos ver aí o último veículo que falta, dá o último rolê aqui por Jurassic Park, né, estou aqui na primeira na primeira ilha, em Jurassic Park, onde tudo começou e é onde tudo vai acabar agora, né, bom, vai acabar assim, né, aqui ainda tem um vídeo de 100% que vai vir a seguir, mas vocês entenderam, né, vamos lá, o Alan Grant vai fazer as honras de desbloquear aqui o último veículo, o caçador artilheiro, a única coisa, a última coisa que falta, vamos lá o caçador artilheiro, não, o caçador armadilheiro, eu estou tão emocionado aqui, que eu até errei o nome do bagulho aqui, peraí tá aí, o último veículo muito legal ainda, dá pra ir um cara sentado na frente dele aqui e é isso ao som do tema do Jurassic Park, a gente vai vazando e já deixando saudade desse jogo que foi tão legal, que trouxe novidade, né, um filme novo, e também trouxe a nostalgia dos filmes antigos aí, reunindo a criançada com o pessoal mais velho, com o pessoal mais adolescente, todo mundo gostou de Jurassic Park tanto o novo como os antigos e pô, legal, né, cara é terceira terceira bilheteria, né, terceira maior bilheteria do cinema o Jurassic World só ficou atrás de Avatar e de Titanic ó que loucura, né, meu e aí o jogo, a Lego fez aí um baita jogo também que não deixou nada a dever pra nenhum outro grande jogo nem pra Batman nem pra Marvel nem pra nada fez um baita jogo aí e aí eu tive o prazer de ir junto com vocês aí fazer tudo que o jogo tinha pra oferecer, né bom, a gente tá aqui com 99,9% a única coisa que falta pra gente fazer é pegar o último bloco o último bloco de ouro que eu deixei lá guardado lá no no Jurassic World mas já deve ter ido ao ar isso, né porque eu coloquei esses esses vídeos relâmpagos aqui numa outra cronologia mas em todo caso, né esse aqui fica marcado como o a última a última coisa que tinha pra fazer, né a conclusão do serviço é como se você tivesse sei lá terminado uma obra na sua casa e só faltasse pendurar um quadrinho na parede, tá ligado essa que é a sensação então muito obrigado você que acompanhou mais essa série tem gente que tá aí desde o começo desde o Lego Marvel lá no começo há quase dois anos atrás e sei lá o canal vem mudando a minha vida assim o jeito que o jeito que de eu trabalhar de eu viver tem muito a ver com o canal e com esse feedback aí que eu tive de vocês que foi muito valioso foi muito muito bacana, né então bom já deve ter ido a hora o vídeo de 100% mas então fica aqui uma segunda um segundo agradecimento aí por vocês terem acompanhado mais uma série aí do do Deus do Atari firmeza? se você tá aqui pela primeira vez porque muita gente vai vir aqui pela primeira vez ainda a gente tá só começando a reunir a galera, né velho? dá uma olhada lá no Deus do Atari e você vai descobrir porque o canal especial tem tanta coisa lá muito trabalho muitos dias aqui de edição e de gravação muita coisa que teve que ser refeita muitas lives muitas brigas gente que passou a gostar do canal gente que passou a detestar muita coisa já rolou e quando a gente conclui uma fase dessa aqui um 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 capítulo desse né quando a gente vira essa página é realmente especial ficar lembrando de tudo isso aí muito obrigado a todo mundo é e o próximo vídeo que acho que vai ao ar antes desse que você tá vendo vai já ir o 100% vai ter mais algumas coisinhas também que tá indo ao ar é porque esses aqui como são muitos vídeos eles estão em outra em outra ordem né mas ainda vou tenho tenho coisa pra gravar ainda tenho bastante coisa pra mostrar aqui mas o a minha obrigação né que era chegar ao 100% com certeza eu consegui e nossa é muito gostoso tá ligado muito gostoso e saber que que eu fiz uma coisa difícil e que não é à toa né que não foi uma coisa que eu fiz e ninguém viu mais de 3 quase 4 milhões de views pra um canal tão pequeno então isso é é é bastante coisa assim tá ligado muito obrigado vou vazando aí nos vemos na próxima série né e é nós que tá rapaziada provavelmente esse aqui é o último vídeo de esse é o último vídeo de Jurassic Park que você vai ver né porque os os outros já devem ter ido ao ar tá bom tô até me repetindo aqui porque acho que eu tô com não tô querendo me despedir desse jogo né mas beleza comenta aí o que você achou da série e vamos pra próxima vamos pra próxima tomara que cada vez com mais sucesso cada vez com mais amigos aí pra compartilhar esse sucesso valeu rapaziada até mais e aí